Música Música Quando quer comer pichinhos, com seus pezinhos ele fica ao chão Meu pintinho amarelinho, tá aqui na minha mão, tá aqui na minha mão Quando quer comer pichinhos, com seus pezinhos ele fica ao chão Ele bate a casa, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do capião Ele bate a casa, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do capião Música Acabou, Júlia Acabou? Cadê? 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 Música Música Ok Música Vem Senta Música 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 Música